Essa hora não dá pra jogar com o champion o suporte não Tem que jogar só com o champion que você ganha o jogo sozinho Porque os caras essa hora são muito tiltados, tá ligado? Perde a madrugada inteira, chega na balada depois de tomar um toco Bateu o punheto a noite inteira, os contatinhos não responderam Aí eles vão jogar um LOL full estressado, tá ligado? Nem vale a pena você ficar puto quando você perde essa hora nem nada Fica de boa, assim Deixa eu ver, ó, vamos ver juntos Ó, vamos ver aqui, tá Vamos ver aqui, ó Brasil Not paid yet Calculadora 3.094 na primeira conta Aí a segunda conta, anota a placa Por que que fica abrindo a stream desse cara, velho? Porra, que se foda? Não tô nem aí pra sua stream, não, mano Que desgraça, mano Joguei mais 1.612 horas 4.700 já Aí a próxima conta, dinheiro acabou Mais 614 5.300 horas Mais a conta CEDETS Essa aqui tem bastante tempo, acho A segunda conta que eu mais joguei 1.339 horas Mais a Belly Browning Belly Browning Mais 844 7.500 horas Vezes 24 Por que eu não multipliquei vezes 24? Seria dividido por 24, que aí dá uma quantidade de dias São quase 8.000 horas Vai estudar, moleque, só vai nem fazer conta É porque eu não preciso fazer conta, né? Agora eu já vou jogar League of Legends Deixa eu ver aqui Calculado 7.500 Isso aqui é assim, o de divisão? Eu joguei pouco 312 dias Eu não joguei nem um ano de League of Legends Mano, você tem noção de que eu não dediquei nem um ano Dos meus últimos 6 anos jogando igual, velho? Suporte aí, atrapa O cara é o Blitz a passada Eu vou ensinar ele como jogar de Blitz Vou pegar um Red Bull aqui pra dar uma aula E ooo, I'm back! Pode colar com o pai, vem Pode vir Onde é que tá, neguinho aqui? Ah tá, ah tá Ops Ops Nem fala nada Acontece, né? Essa lane aqui os caras querem começar puxando e tal Desce sempre, padrão Então já morre o level 2 aí pra você ficar suave Vamos farmar aqui sim Vou tomar o Red Bull e o chat Nossa, aí o cara tá na Disneyland total E a flecha aí também Aí fica sem graça, né? Se todo mundo ficar tomando esses grab aí O jogo vai acabar muito rápido Só que ele não morrer com nenhum bot Olha a vida do Malphite, né? Aí ele tá trolando leve Trolei Aí agora eu vou ter que ir lá pro bot A vida do Malphite, ele tá com 10 de HP Ele não voltou base esse arrombado, velho? Por que eu arrancar a lane de Malphite com 0 de HP Que nem deu back ainda? Tô trolando também, né? Na Disney completamente Ó, tá Bom na Mobility First Item é isso Ser rush que sai correndo pelo mapa Que nem um retardado Em movimento não enferruja Não Estampadinho os Brasil Suporte é muito divertido, mano Não sei como as pessoas não gostam de jogar de suporte Até perder de suporte é divertido Tui a는데 Tem que seguir Vai, né? Tui 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 Cu helm Tui 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 T gang Esse jogo tá bom pra gente hein mano, eu acho que só a gente conseguir lidar com o Kled, o Kled vai ser um probleminha, quer dizer, o Kled é chato de qualquer jeito não, mas... Pode pegar aqui o Kled, Meeeee! Acabou a mana! Virou peco peco de novo, tá todo mundo aí, Greg, por favor. Ô bicho chato hein tio, holy fuck. Caralho, não tem um mana pra nada mano, porra é essa? Toda hora eu tô sem mana. Pô, eu pensei que a Ketlin tava de boa, falei ó, pode pegar a kill aí Ketlin. Matei meu AD velho, era só ter matado o cara que... Ah, mas ele ia morrer de qualquer jeito eu acho, mas tudo bem. Sei lá, foi na melhor das intenções, acabei... Ah, não adianta fazer nada aqui, a Ketlin vai estar aqui solo, foi outro ó. Falou que morreu ali, haha, tá muito fraco velho. Sejam muito bem vindos aí rapaziada, todo mundo que tá vindo da live do AXT mano, sintam-se em casa. Que nem na real, se só mudaram da sala pro quarto. O bot veio desse cara, um acabou de pegar seis e o outro tá cinco. Tô jogando bem aí rapaziada. Não, 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 aí é quebraceira. Sai daí arrombado. Tá trolando completamente aí. Meu bugou velho. Aí perdemos a fight. Nossa, o bugou completo tá... É, a Ketlin só tá morta. Esse boneco mano... Se zingues na jungle contra Kled é troll mano. É, porque tipo, com o Vlad, a gente se pá até faz alguma coisa, mas sem o Vlad fica osso. A Ketlin sauda lane 1, 0, 4, ela já tá 1, 2, 4, tá ligado? Isso é bad, a gente espancou o bot muito hard. O Vlad não devia tá split, eu acho. Ele ficar split é meio... sei lá. Vou correr aqui e dar um hardado pra ele, velho. Espero que eu não morra. Nossa, velho. Quase, mano. Quase que eu pego em qualquer um dos dois, velho. O maluco tava muito atrás ali. Olha o Graves. Olha o maluco olhando o top e tomando o hit do Graves. Olha... Meu Deus do céu. O Graves tá só highlight. Inexperiência, né, guys? Não é... Não é o cara ser ruim ou não, é... É falta de... Precisa jogar mais só. Uma experiência é um bagulho complicado. Deixar essa wave puxando aqui. Que aí... A gente tem pressão aqui no bot e lá no top. Que o maluco já não vai defender mesmo. Já vai cair a T2 lá, eu acho. Aí se o cara é assolado de Vlad por um Assign, que tá a zero todos... What? Tem o bagulho no mínimo. Se ele der uma cabeçada no... Nessa torre aqui, já tá valendo. Vai Zidane! Eu acho que já é emoção. O cara tomou o no campo do malfight, já veio, já encomendado. Já veio no ar. Pode deixar que esse eu finalizo. Ahhhh! Meu, o malfight foi dele é tédio. Vamos morrer com os dois, né? Não pôde finalizar com o normal, velho. Eita, esse cara ali é um maluco meio chato. Emocionou, velho. Não vou morrer ainda junto com esse palmo. Cara, o Kled muito chato! Errou. Não, aí ele... Aí ele foi levemente emocionado, né? Não, 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 não! Kha'Zix! Kha'Zix! Não, guys! Voltem! Deixa eu usar meu item, por favor! Meu item! Meu item! Meu item! Pô, aí cês me trolam. Meu item, por favor, uma vez! O cara vai tentar me estunar com um arrombado do caralho? Vai! Esse maluco é tudo uns arrombado, né? A Riot homenageou o BRTT com uma frase no Twitch. Homenageou o Yeti fazendo esse novo Aralto baseado nele. Vai dar o cu, pá! Arrombado do caralho! O cara tá achando que é... O quê, velho? Dá uma risada na torre aí, arrombado. Eu não sei vocês, mas eu tô vivo. É, vem matar meu AD aí, mano. Cola aí. Tá porra! Só os maestros. Por que a gente não tá mal forte? Tem que fazer barulho bem boa, né? Acho que nem é a boa, se pá. Não é a gente entender aqui. Fazer o que quiser, senhor. Vamos aí, cola aí. Nada pra fazer. Aonde, rapaz? Ah, tem um Vlad ali e um tanto pistola. É, tem que chegar isso. Culpa do D4 mesmo. O maluco mandou, tem um D4 perdido na kill. Disse a Morgana que morreu level 2. Morreu level 2, tomou 70 grab. Tá falando do cara. O maluco tem vergonha na cara não, mano? Segundo jogo, já que tofila que nem um imbecil fica colocando culpa nos outros. Tchau.